Ontem à tarde, em Barbacena, no Campo das Vertentes, um mototaxista, 29 anos, ele morreu, gente, depois de se envolver num acidente. Olha as imagens aí. Como eu disse no começo do Balanço Geral, não parece ser um acidente tão violento, mas tudo depende da maneira que a pessoa cai, né? Que tristeza. Imagens de um circuito de segurança flagraram uma motorista de 45 anos. Ela tentou fazer uma conversão num local proibido. Foi nesse momento que o mototaxista, que vinha na direção contrária, foi atingido pelo carro. Com o impacto, ele foi arremessado contra um poste e morreu no local. A motorista contou aos policiais que não viu a moto. Quem traz informações desse caso pra gente é a Lúcia Ribeiro. Vamos ver, balança aí. Repare no gol verde que aparece encostado no canto direito da tela. Parte do carro está na avenida e parte está sob a calçada. Agora veja que o veículo começa a se movimentar. Ao mesmo tempo, uma moto aparece no sentido contrário. O motociclista até tenta desviar, mas não dá tempo de evitar a batida. As imagens não mostram, mas assim que a moto é atingida pelo carro, o motociclista é arremessado contra um poste. A vítima, segundo a polícia, é Marcos Vinícius da Silva, de 29 anos. Ele era mototaxista e estava em horário de trabalho. Esse acidente foi na avenida Dom Pedro II, no bairro São Pedro, em Barbacena, no Campo das Vertentes. De acordo com o boletim de ocorrência, uma mulher de 45 anos é quem estava na direção do carro. Agora, repare que assim que a motorista percebe a batida, ela ainda fica dentro do veículo por cerca de 13 segundos. Só depois, ela desce do carro. Primeiro, parece conferir se há algum estrago no automóvel. Só depois, a mulher vai em direção ao mototaxista para saber como ele está. Em estado de choque, foi assim que os policiais encontraram a motorista. Justamente por isso, ela não conseguiu ligar para pedir socorro. Foram populares que viram todo o acidente, que ligaram para o SAMU para prestar socorro ao mototaxista. Mas, infelizmente, já não havia mais nada a ser feito. Marcos Vinícius já estava morto. A motorista chegou a fazer o teste do bafômetro, mas o resultado deu negativo para o consumo de bebidas alcoólicas. Ainda no local, ela contou aos militares que estava seguindo pela avenida e que decidiu fazer a conversão para retornar ao bairro Santo Antônio, onde levaria o carro para uma vistoria, conversão que, segundo a polícia, é proibida. A mulher ainda teria alegado que, durante a manobra, não teria visto o mototaxista. Diante dos fatos, a motorista foi conduzida à delegacia, onde ficou à disposição da justiça. Infelizmente, uma decisão errada que ela tomou, estando do lado direito, querendo virar, olha lá, ela está praticamente quase em cima do passeio com o carro e, de repente, querendo virar para o lado de lá e não ver o mototaxista vindo. Então, infelizmente, a gente sabe que as pessoas, muitas das vezes, não fazem, não cometem acidente por querer, mas eles acontecem e podem vitimar pais de família. Que tristeza, nós sentimos aos familiares aí do mototaxista.